Um adolescente foi apreendido, acusado de tráfico, agora há pouco, lá no Conjunto Novo Amparo. Oficiais militares da Rotanda 4ª, Companhia Independente e Soldados A. Eduardo, o Ramos e também o Ruesner apreenderam um adolescente de 17 anos com maconha e dinheiro trocado no Novo Amparo. Ruesner, como vocês chegaram até a apreensão desse menor com toda essa droga? Poxa, já é um ponto conhecido na venda de drogas. Foi feita a abordagem de vários suspeitos naquele local. E no bolso desse indivíduo estava essa quantia de drogas juntamente com o dinheiro. O que ele disse no momento que vocês abordaram? Negou como sempre ou assumiu dizendo que ele era traficante? A princípio negou, falou que ele estava aguardando por um outro indivíduo ali, mas conversando com ele, ele acabou confessando que ele estava fazendo tráfico de drogas. Esse adolescente, ele teria jogado droga no final de semana no interior do 4º Distrito Policial e o policial civil sentou aspa acima dele? Poxa, aconteceu essa situação aí, ele não chegou a jogar, ele entrou no 4º DP, ele ficou no pátio e houve essa situação dos disparos ali dentro, mas ele conseguiu se evadir daquele local, agora foi preso aí pelo tráfico. Ele vai responder por esse tráfico de hoje e pelo tráfico também no 4º DP. Escapou do aço, mas escapou da cadeia.